Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga com o Bispo Macedo. A Palavra Amiga com o Bispo Macedo. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos os que creem na Palavra de Deus. A Palavra da Fé, a Palavra da Justiça, o Reino de Deus. Você sabe que a Palavra de Deus traz a fé que você precisa para vencer todos os obstáculos da sua vida. Todos. Porque a Palavra de Deus é o pensamento de Deus para nós. Quando nós colocamos a nossa fé, quando nós praticamos essa Palavra, então, obrigatoriamente, tem que acontecer a justiça, tem que acontecer a resposta de Deus para nós. Muito bacana a Palavra de Deus. Olha só. Na Palavra de Deus, nós encontramos um texto que fala sobre a justiça. Que fala sobre a justiça e a injustiça. E Jesus, quem fala sobre esta Palavra, ele disse que havia, havia uma cidade, um juiz, que era injusto. O juiz era injusto. E que uma viúva vinha sempre falar com ele para julgar a sua causa. Mas o juiz não dava importância para aquela viúva pobre. Ele falava para si mesmo, eu não temo a Deus, eu não temo ninguém, eu sou o senhor aqui da cidade. E essa mulher me importuna muito, insistindo que julgue a causa dela. Mas por causa da sua insistência, por causa da sua impertinência, Aí eu vou, então, resolver o problema dela. E ele julgou a causa daquela viúva pobre. Obviamente, a viúva foi atendida porque ela foi insistente, foi perseverante. Ela foi chata, ela foi enjoada, ela ia até o juiz e ficava chateando, pedindo insistentemente que julgasse a sua causa. O juiz a julgou não porque ele era justo, mas porque ele queria se ver livre daquela senhora. E Jesus diz assim, ele conclui esse caso, ele diz assim, E Deus, que é justo juiz, que é a própria justiça, que é a essência da justiça, não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Quer dizer, se o juiz inigo, essa é a palavra que Jesus está dando, Essa é a ideia que o Senhor Jesus nos ensina. Se um juiz injusto, incrédulo, ímpio, iníquo, é capaz de, por causa da insistência de uma viúva pobre, que pede para que ele julgue a causa dela, ele acaba atendendo por causa da sua insistência, por causa da sua perseverança, aí Jesus está dizendo assim, Muito mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite? Então, minha amiga e meu amigo, você que é uma pessoa de fé, você que é uma pessoa da justiça, Você que pertence ao reino de Deus, você que vive uma vida limpa, você vive uma vida para a família, para a fé, você vive uma vida para Deus, mas você tem sido injustiçada, você tem sido injustiçado, você tem sofrido por causa das injustiças, ainda mais agora, nessa situação difícil que o país atravessa, Então, há muitos desmandos, muitas injustiças, e só Deus mesmo para resolver as nossas causas, não é verdade? Pois bem, ele é o nosso juiz supremo, ainda que haja um juiz iníquo, ainda que haja um juiz injusto, que não dê atenção para a sua causa, mas quando Deus manda, como diz aquele ditado popular, até o diabo obedece, e é isso que Deus quer fazer com você, quer fazer com todos nós, ele quer julgar a sua causa. Agora, é óbvio que para Deus julgar a sua causa e fazer justiça, você tem que se manter na justiça, porque uma pessoa que vive na injustiça, como é que ela pode querer que Deus faça justiça na vida dela? Uma pessoa que vive no erro, e insiste no erro, e sabe que vive no erro, como é que ela pode insistir com o Deus da justiça para que faça justiça na vida dela? Então, minha amiga e meu amigo, no dia 15 nós vamos ter essa campanha de fé, a campanha da justiça, você que tem uma causa na justiça, mas também tem a sua vida irregular, procure se consertar diante de Deus, para que no dia, dia 15, quando você subir no altar, com o seu apelo, com a sua causa diante de Deus, você vá com uma vida justa, apelar para o justo juiz, que é o Senhor, a fim de que ele julgue a sua causa e lhe dê ganho de causa. É preciso que você tenha essa consciência, para que então você possa vencer, vencer diante de Deus. O rei Davi, ele fala no Salmo 4, em versículo 5, o seguinte, oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Claro, óbvio, quando a gente oferece sacrifícios de justiça, pela justiça, quer dizer, você oferece sacrifícios de justiça, você vive a justiça, não é? Você está vivendo a justiça, e pela justiça que você quer que os homens façam, então você tem o direito, você tem o direito de cobrar de Deus, porque já que os homens têm sido falhos na sua execução da justiça, Deus vai mover as suas mãos para julgar a sua causa, a nossa causa. Dia 15 nós vamos estar nessa fé, em nome do Senhor Jesus, como foi o caso dessa moça. Você vai ver esse testemunho extraordinário, belíssimo, porque ela fala dessa justiça, ela busca, ela clama por essa justiça, e ela foi atendida. Vamos assistir o seu testemunho, por favor. Meu nome é Sheila, tenho 32 anos, sou empresária no ramo de beleza, atualmente eu faço o curso de direito, e a minha história, ela se inicia através da depressão da minha mãe. Minha mãe, ela sofreu muito com uma depressão, e através dessa depressão dela foi onde veio a destruição da minha família, da nossa casa. Ela tinha vícios, né, bebia muito, tinha um casamento destruído, eu acredito que não era o que ela tinha planejado, e nós éramos em seis crianças, né, e ela, eu acredito que a depressão dela era por isso. Junto disso já veio a morte do meu pai, meu pai faleceu. E minha mãe começou a vender as coisas da nossa casa, né, vendia os móveis, cada semana ia vendendo uma coisa para poder comprar as coisas, para a gente poder comer. Aí foi quando uma pessoa apareceu na minha casa, e pediu para minha mãe, para me levar, para ir trabalhar. Falou para ela que seria um posto, né, de gasolina, só que não era, era uma casa de prostituição. Eu não sabia. Quando chegou lá, era um salão grande, com vários quartos, muitas mulheres, e aí foi me apresentada, olha, esse aqui vai ser o teu emprego, eu precisava me drogar, eu precisava beber, porque a casa, ela era movimentada por álcool. Eu percebi, foi que ali naquele lugar, a minha inocência estava sendo roubada. Era como, eu via como se fosse um, aqueles homens como se fossem ladrões, que toda vez que viam na casa visitar, arrancavam um pedaço de mim. Eu bebia todo dia. cheirava todo dia, nem dormia. Bebia e cheirava, bebia e cheirava, porque tinha que ter alguma coisa para ocupar a minha cabeça. E é a partir daí que surgiu, então, a depressão. Eu, agora, já queria ficar isolada, não queria mais ter contato com ninguém, tinha pensamentos de suicídio, e cheguei, às vezes, até pesquisar na internet algumas coisas sobre suicídio, para saber como eu fazia para me matar, para eu dar um fim na minha vida, para eu dar um fim naquela dor que eu estava sentindo. Mas eu não queria suicídio para matar a Sheila. Eu queria suicídio para matar aquela dor que eu estava sentindo, aquele sentimento, aquele sofrimento. eu queria alguma forma de anular aquele passado, anular aquilo tudo que eu tinha passado. E aí, um dia, uma obreira da Igreja Universal, ela falou para mim assim, Sheila, Senhor Jesus, Ele te ama. E eu fiquei com aquela palavra na minha cabeça. Falei, como pode, Senhor Jesus, me amar? Quem é esse Jesus? Nunca ninguém me amou. Só que aquela palavra que ela me deu ali, foi um remédio para a minha alma, porque aí veio dentro de mim a vontade de ir visitar a Igreja Universal. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu estava bêbada, eu estava cheirando álcool, e uma das coisas que, assim, me chamou muita atenção foi que veio uma obreira e me abraçou forte, me abraçou, e ela estava super cheirosa nesse dia. Aí estava escrito lá em cima, Jesus Cristo é o Senhor. E aí eu quis esse Jesus para mim. E o pastor falava que eu precisava me limpar, precisava perdoar. Ele quer fazer o que nunca nenhum homem fez para você. Ele quer pegar esse caco, essa vida velha que você tem aí, e Ele quer transformar tudo novo. Só que para isso, esse espaço que está aí dentro, ocupado com tudo isso, todas essas mágoas, esse passado que você está carregando, Ele precisa ser preenchido pelo Espírito Santo. E aí foi onde eu falei, não, então, eu vou ter que nascer de novo. E até o dia que eu me batizei nas águas, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, ó, eu vou morrer hoje. Ela, que é isso, menina? Falei, não, vou morrer, vou morrer, mãe, chega. Aquela Sheila velha lá, acabou. Falei, agora vai começar uma nova Sheila. A senhora vai ver, a senhora vai ouvir falar de mim, a senhora vai ter orgulho de mim, porque eu quero uma vida nova, eu quero Jesus, mãe, para dentro de mim. Aí surge, levantou, uma Sheila nova, uma Sheila agora que tinha objetivos, uma Sheila agora que estava com o coração puro, as pessoas me chamavam para ir, ah, vai ter festa, vamos? Não, não vou. Ah, vai ter um rodeio assim, vai ser o cantor, ah, não sei o que, vamos? Eu não queria mais, porque eu sabia que se eu fizesse qualquer coisinha, iria quebrar o meu elo, com o Senhor Jesus. Então, eu queria continuar na minha caminhada, até ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha sede dele, a ponto de renunciar a minha própria vida. Eu não queria mais fazer as minhas vontades, eu não queria, eu estava cansada. E eu falava, sabe, eu ficava nos pés do Senhor Jesus, Senhor, por favor, me batiza com o teu Espírito. E aí veio uma campanha, campanha da justiça. Eu não sei se você entendeu, mas a Sheila era um caso perdido. Era um caso perdido. Porque ela vivia na prostituição impulsionada pela própria mãe. O que essa moça tinha de perspectiva de vida? Nada. A mãe a levou para a prostituição. Ora, minha amiga, meu amigo, quando ela descobriu, através da palavra de Deus, que havia uma chance para ela ter uma vida nova, uma vida nova, então ela correu atrás. Ela foi em busca do reino de Deus em primeiro lugar. Quando ela foi em busca do reino de Deus e da justiça dele, então Deus a contemplou com aquilo que ela queria, que ela precisava, que ela necessitava. E é isso que tem que acontecer. Belíssimo testemunho da Sheila. Nós vamos ver como que ela alcançou a justiça, porque, primeiro, ela sacrificou. Não é o que disse Davi? Apresentai sacrifícios de justiça. Oferecei sacrifícios de justiça. E ela ofereceu a vida dela no altar. Foi batizar nas águas e disse já para a mãe dela, vou morrer hoje, quer dizer, eu vou ser sepultada, a velha Sheila vai ser sepultada para nascer uma nova Sheila. Então, conforme ela determinou pela fé, Deus fez justiça, trouxe a justiça para ela. E hoje, vamos ver o resto do testemunho, por favor, pode ir em frente. E eu falei para Deus, eu preciso ser justo comigo, porque eu estou fazendo tudo o que o Senhor está pedindo. Então, é justo que o Senhor, como juiz, receba, me receba, e me dê o teu espírito. E aí, nessa campanha que teve da justiça, eu me entreguei. Abri um propósito de jejum, eu já estava no propósito de jejum já há algumas semanas, porque eu queria muito, mas o engraçado foi que o dia que eu falei para Deus, eu falei, eu vou ser batizada no dia da entrega do meu propósito. Eu falava com Deus assim, o Senhor está ouvindo, meu Deus? Vai ser no dia da entrega do meu propósito, porque eu já fiz tudo que o Senhor me pediu. Eu já perdoei. Então, se é um erro meu, se é alguma coisa, o Senhor me mostra até o dia do meu propósito, porque no dia do meu propósito, eu vou ser batizada com o Espírito Santo, no dia da entrega. E aí, no dia da entrega, eu me preparei. Me preparei como uma noiva para o Senhor Jesus. E eu fui, e na busca, nossa, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, a certeza, dentro de mim, que o Espírito Santo, ele estava ali, sabe, não senti nada. Não senti nada. Mas dentro de mim, veio uma força, é um fogo dentro de você, que arde, e que, sabe, a visão muda, tudo muda. Eu já não era mais aquela Sheila fraca. Foi uma alegria profunda. Uma alegria que até hoje está aqui dentro de mim. Uma alegria que, não importa se, se alguém me despreza, não me importa se, se alguém faz algum mal para mim, ou se acontece alguma situação que me entristeça, essa alegria que dentro de mim, ela não acaba. Ele começou, através da sua justiça, me mostrar os caminhos, e foi me dando sabedoria, foi me dando discernimento, inteligência para eu ir. Ele foi me dirigindo, ele foi me instruindo. Olha, Sheila, agora você vai por aqui, agora você vai por ali. Deus me deu um casamento. Hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho um marido espetacular, que me trata como uma princesa, cuida de mim, cuida das minhas filhas, e a gente vive bem. Hoje eu tenho a minha casa, que era o sonho, o projeto de ser mãe de família. Hoje eu sou mãe de família. Hoje eu sou mãe de três meninas lindas. Hoje eu tenho meu próprio negócio. Para quem um dia sonhou em ter um emprego, ou em terminar os estudos, o sonho era terminar os estudos. Hoje eu sou formada em gestão comercial, estou fazendo uma graduação em direito, e tenho a minha empresa, a minha empresa é bem sucedida, trabalho com pessoas famosas, pessoas que o Espírito Santo ele traz para a empresa, e a empresa só está crescendo, eu só não trabalho mais por causa dos estudos. O Espírito Santo é meu instrutor, é o pai que realmente, que eu não tive. é o meu guia, o timão da minha vida. É ele quem está comigo todas as horas. Eu posso estar, eu estou aqui, ele está aqui. Se estiver longe, se estiver fora, ele está comigo. Então ele é o principal, primordial da minha vida, é o Espírito Santo. Pois é, minha amiga e meu amigo, você que está assistindo a essa programação, belíssimo testemunho da Sheila, que comove qualquer pessoa, qualquer pessoa que tenha alma, é como ouvido por um testemunho dele. A verdade é a seguinte, aquilo que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Está aí. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando a pessoa prioriza o reino de Deus, ela está priorizando o reinado de Deus na sua vida, dentro dela. está priorizando a obediência à palavra de Deus 24 horas por dia pelo resto da vida. E a Sheila fez isso. É fácil obedecer à palavra de Deus? Não, é difícil. É difícil, é muito difícil, é sacrifício. Sacrifício por quê? Porque contraria as nossas vontades. Veja que ela, primeiro, teve que perdoar as pessoas que a fizeram mal, que roubaram a sua inocência, a sua vida. Ela perdoou. Isso só acontece quando a pessoa realmente está disposta a entrar no reino de Deus. Você quer entrar no reino de Deus, primeiro você tem que perdoar aqueles que a ofenderam ou o ofenderam, aqueles que destruíram a sua vida. Porque o perdão é de Deus. Deus perdoa. Se Ele perdoa, como nós não haveremos de perdoar? Se Ele, Deus, que é perfeito, perdoa, como nós, sendo imperfeitos, também não temos que perdoar? Deus abençoar. Deus abençoa aqueles que sacrificam a sua vida, sacrificam o seu eu, sacrificam a sua vontade, sacrificam o seu futuro pelo reino de Deus, pelo reino dEle, o reino dEle dentro da pessoa. e aí as coisas, as demais coisas vão ser acrescentadas. Note-se que, eu noto que a Sheila, ela disse para Deus, olha, Senhor, vai ser no tal dia, quando eu subir lá no altar, que eu cumpri o meu voto contigo, eu quero a justiça, porque é o Senhor que prometeu. Eu fiz a minha parte, eu tenho feito a minha parte. Agora, quando eu chegar no dia do propósito, eu vou querer que o Senhor cumpra a tua parte. Isso é milagre. Quando a Bíblia fala em milagres, o milagre é sempre uma parceria entre Deus e a pessoa que quer receber o milagre. Deus não faz mágica, porque se Deus fizesse mágica, só Ele iria trabalhar. Mas como Ele faz milagres, então é uma parceria entre Ele, Deus, e a pessoa que quer o milagre. Ela fez a parte dela. Então, ela tinha o direito de cobrar de Deus a parte dele. E foi justamente o que ela pediu. Olha, Senhor, no dia, no tal dia do cumprimento do meu voto, eu vou querer que se cumpra a tua palavra, o que o Senhor falou. E é o que você deve determinar. para o dia 15, o próximo dia 15, sem ser esse domingo agora, no outro domingo, nós teremos o propósito da justiça, pela justiça. O propósito da justiça, pela justiça. Você quer a justiça na sua vida? Ainda que esteja o seu caso na mão de um mau juiz, de um juiz iníquo, um juiz injusto, corrupto, cúpido, não importa. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Essa é a realidade. Então, vamos correr atrás daquilo que Deus fala para a gente buscar, correr, que é buscar primeiro o reino de Deus. Quando você busca primeiro o reino de Deus, começa a obedecer a palavra dele, então, o espírito da justiça vem sobre você e faz a diferença. Graças a Deus. É muito maravilhosa o caso da Sheila. Muito maravilhoso o caso dela, o testemunho dela, porque ensina a todos nós como Deus trabalha. Graças a Deus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em ti. Pois em tuas promessas eu estou seguro e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser. nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser. nem sua descendência a mendigar o pão. desamparado ser. Eu nunca vi um justo desamparado ser. nem sua descendência a mendigar o pão. desamparado ser. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar manifestar o teu poder. O que podemos aprender na Escola da Fé Inteligente? Toda quarta-feira você pode aprender muito mais da Palavra de Deus e aplicar na sua vida os ensinamentos da fé para continuar a caminhada cristã. Você aprende como vencer o pecado e as tentações orientação certa para receber o Espírito Santo resistência contra os inimigos da fé e a oração para fortalecimento espiritual ensinamentos da Palavra de Deus que certamente irão influenciar a sua vida e o seu comportamento e as suas atitudes Se você deseja ser uma pessoa melhor um cristão melhor a Escola da Fé Inteligente precisa fazer parte da sua semana Por isso esteja conosco em uma aula prática toda quarta-feira às 10 horas 15 horas e 20 horas no Templo de Salomão ou em uma universal Nesta quarta-feira eu estarei aqui no Templo de Salomão às 8 da noite e nós estaremos com uma revelação para vocês nós vamos passar essa revelação apenas na quarta-feira para os interessados aqui no Templo de Salomão às 8 da noite eu quero que você saiba dos seus direitos dos seus direitos os direitos que você tem pela fé por causa da sua fé nesta quarta-feira às 8 da noite agora eu quero que você assista esse esse fake news porque é muito interessante vale a pena você até aumentar o seu volume aí do seu televisor ou a rádio por favor vamos assistir meu nome é Samir Siriaco eu tenho 41 anos eu sou formado em economia trabalho na área de investimentos hoje eu moro ali na região de Alphaville falando de igreja universal aí eu tenho que dizer que realmente eu não gostava da igreja não gostava mesmo mesmo sem conhecer para mim igreja eu não quero nem ouvir falar e aí com certeza a figura bispo Macedo que sempre foi a figura mais intitulada ali na frente da igreja já por junto não gosto odeio muito por conta da mídia do que se ouvia antes você tinha ali o tempo todo de forma massiva a igreja rouba o bispo Macedo é um charlatão é um impostor então você vai juntando tudo isso mas o rol de amigos na faculdade no trabalho na família então com certeza isso me levou por um caminho de falar assim igreja universal pra mim é lugar de bandido de ladrões e bispo Macedo é o cabeça desse negócio não quero ouvir falar mas uma que marca bastante é quando mostra aquela reportagem do Maracanã onde ali no fim você tem o bispo Macedo mesmo ali aparecendo a foto dele e outros pastores com aqueles sacos de dinheiro você fala poxa o que é isso aqui o país na miséria eu não tenho nada como é que pode levando o dinheiro das pessoas humildes então aquilo ali pra mim realmente se eu pegar de tudo justamente porque o dinheiro aquilo que pega era abominável como é que pode realmente ele é um bandido olha falando de mim Samira é basicamente 22 anos atrás eu podia dizer que em resumo era uma vida difícil eu vim de família pobre é uma vida sem perspectiva as baladas da vida isso fazia parte ali do meu cotidiano sim bebida você acabava se envolvendo com pessoas de forma aleatória e o que eu percebo é que nesse movimento o teu vazio ele aumentava cada vez mais sem direção sem vislumbrar o amanhã então realmente ali quando eu parava no meu quarto principalmente após uma balada ou algo do tipo era olhar o entorno e falar poxa o que eu tenho? nada a dor já existia mas ela bateu em algum momento de uma forma mais forte e aí foi num ponto num momento de depressão mesmo então assim aos 18 anos de idade eu me via uma pessoa depressiva e é um buraco fundo quanto mais você cava mais você afunda a verdade é essa e assim o engraçado que uma vez assim o que acabou eu vejo que assim foi um ponto de contato com a igreja eu estava subindo uma ponte cruzavam dois municípios quando eu estava subindo essa ponte quando eu atingi meio que o cume dela assim eu vi aquela chamada que tinha na igreja pare de sofrer e aquele pare de sofrer ali realmente eu acredito que ali Deus falou comigo você está sofrendo? aqui ó aqui você para de sofrer ao mesmo tempo que eu tinha aquele lado da depressão batendo na minha mente 24 horas por dia tipo acaba com tudo isso acaba com a tua vida que você resolve eu passei a ter esse pare de sofrer como um canal onde é esse pare de sofrer? quando eu cheguei eu falei poxa aqui é a igreja universal e aí como tem a dor naquele momento ali eu já independe se aqui é a igreja universal se é A, B ou C se aqui é uma solução e hoje eu agradeço a Deus por ter sido a igreja universal mas eu percebi que naquele lugar ali eu tinha paz algo que eu nunca tive muita coisa eu não entendia mas o que era mais legal é que me fazia bem a palavra que veio do altar com relação ao batismo é a entrega então assim a partir do momento que você se entregar para Deus ele se entrega para você então se se você realmente escolheu ter esse compromisso o batismo das águas é o pontapé inicial para isso eu entendi isso vindo do altar e tomei essa decisão e foi a decisão mais certa que eu tomei na minha vida a depressão a tristeza o batismo deu uma selada nisso mas na medida que eu comecei a buscar a Deus tudo isso foi sumindo eu fui me libertando de fato de tudo isso e aí sim a partir do momento que eu assumi esse compromisso dali eu comecei a imprimir esse ritmo de cada vez mais estar mais perto de Deus procurar fazer a vontade de Deus a igreja universal o que você aprende aqui dentro é algo que você não aprende em lugar nenhum nesse mundo seja na maior universidade na melhor do mundo hoje eu sou casado muito bem casado eu amo a minha esposa é uma excelente mulher uma mulher de Deus uma mãe guerreira trabalhadora de fato uma auxiliadora Deus me deu duas filhas eu tenho duas filhas uma de seis anos uma de um ano de idade que são bênção na minha vida também então assim família eu posso dizer hoje que eu tenho né olhando pelo lado da parte acadêmica eu estudei em colégio público então assim acabei chegando em informações que com certeza sem essa fé eu não chegaria no que tange a vida econômica graças a Deus nós temos hoje uma vida confortável sim fazendo um comparativo com a gente tinha o que era a estrutura financeira realmente hoje é outra eu posso dizer que é transformado com certeza o Espírito Santo é o meu maior bem porque se eu não tiver o Espírito Santo tudo isso cai para o terra porque você não estabelece então com certeza saber que o Espírito de Deus habita em mim e é com ele que eu conto na hora da dor na hora que o calo aperta com certeza é o meu bem maior está acima por mais que eu ame a minha esposa a minha família os meus negócios que eu me empenho muito Deus o Espírito Santo está acima de tudo isso então com certeza eu te desafio seja você quem for o intelectual mais de mais alto nível a vir conferir na prática que de fato a essência daqui é outra a essência daqui é salvar vidas pois é e esse trabalho de ensino na Igreja Universal do Reino de Deus se dá especialmente às quartas-feiras todas as quartas-feiras qualquer Igreja Universal do Reino de Deus em todo o mundo há um ensino fundamentado alicerçado na Palavra de Deus nas Sagradas Escrituras Jesus por exemplo falou daquele juiz iníquo aquele juiz injusto corrupto ele era o único na cidade que se achava o tal ele se achava e vinha uma viúva insistentemente clamando pedindo suplicando para que ele julgasse a sua causa em dado momento ou num determinado dia que ele já não estava mais aguentando a insistência daquela mulher ele então disse eu sou inimigo eu não creio em Deus enfim mas eu vou atender essa mulher porque ela está me chateando ela está me importunando e ele julgou a causa dela Jesus disse concluindo essa história e não fará Deus justiça aos seus escolhidos quer dizer e o Deus da justiça o senhor da justiça a própria justiça não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam de dia e de noite ainda que tardio para com eles quer dizer veja que o senhor Jesus comparou este homem esse juiz corrupto iníquo com o próprio Deus a justiça de Deus quer dizer Jesus mostrou que mesmo sendo corrupto e iníquo pecador aquele juiz acabou acatando o pedido daquela viúva pobre ora se um juiz injusto irreverente pecador é capaz de atender uma pessoa que sistematicamente fica lá pedindo ô juiz por favor me ajude julga a minha causa quer dizer se esse mau juiz foi capaz de fazer justiça imagine o Deus que é todo poderoso e é perfeito que é a própria justiça não fará ele justiça àqueles que são escolhidos dele então minha amiga é por isso que você deve fazer como fez a Sheila ela lutou ela deu o melhor de si ela fez aquilo que tinha que ter sido feito como o Samir esse homem que odiava a minha igreja universal quando chegou no fundo do poço e chegou lá na igreja que aprendeu que tinha que se batizar nas águas então ele concordou com a fé ele concordou com o justo juiz ele obedeceu e porque obedeceu ele hoje tem uma vida diferenciada uma vida de qualidade por quê? porque Deus também correspondeu a sua necessidade e é isso que tem que acontecer com aqueles que se esforçam que se esmeram que se violentam e violentam a si mesmo para obedecer a palavra de Deus isso é a justiça essa é a justiça que a gente tem que oferecer a Deus pela justiça que nós queremos de Deus muito bacana nós vamos assistir então mais um testemunho sobre a justiça de Deus mas não se esqueça que nessa quarta-feira nós temos uma revelação para você em primeira mão tá bom? vamos assistir esse testemunho de pessoas que receberam o espírito da justiça e o Espírito Santo por favor meu nome é Rosileide e eu nasci lá no sertão do Piauí hoje eu moro em São Paulo mas até chegar onde eu estou hoje foi uma grande trajetória a minha família era uma família tradicional né? filho de lavrador né? então faltava quase tudo não tinha quase nada a gente tinha o básico a gente tinha uma rede para dormir o arroz e o feijão e de vez em quando comia carne então era muito difícil eu fiz tudo que o catolicismo manda fazer né? batizei nasci me batizaram depois eu fiz primeira comunhão depois eu fiz crisma depois eu me casei na igreja católica também porque fui me envolvendo com o espiritismo com as cartomantes eu comecei indo com as cartomantes e aí as cartomantes eu fui para umbanda branca e da umbanda branca aí eu passei quando eu vi eu estava no candomblé aquele casamento não durou com oito anos eu me separei peguei minhas duas filhas e fui embora larguei aquela situação e ali depois veio a depressão e os espíritos que entravam no meu corpo que me usavam o meu corpo né? para fazer coisas que eu não gostava de fazer e eu servia a eles fazia dava banho de abô nas pessoas e fazia aquilo que eles mandavam fazia trabalho nas encruzilhadas ia para a praia ficava madrugada fazendo trabalho lá passava até a noite inteira na praia nunca me pediram a cabeça mas eu era considerada filha de santo né? e eu ficava naquele ambiente vivia naquele ambiente ali conversando com os encostos ali fazendo o que eles mandavam e cada dia a vida ficando pior perdi tudo até a dignidade eu achava que não tinha saída eu achava assim bom eu já cheguei no estágio que não tem mais saída e pensava em suicídio só que eu pensava nas minhas duas filhas eu falava assim não por nada nesse mundo eu posso deixar minhas filhas sozinhas e ser criada por outra mulher e aí a minha sogra era de uma igreja evangélica e através da minha sogra eu conheci Jesus numa outra igreja até que um dia eu ouvi uma programação da Igreja Universal através da rádio e me chamou muito a atenção pela fé das pessoas pelos testemunhos né? e a primeira reunião que eu assisti eu achei estranho porque eu não gostava da Igreja Universal por causa dos louvores eu achava na outra igreja os louvores eram mais eram mais emocionais era muita emoção e aí eu gostava muito daqueles louvores não foi muito fácil me acostumar na Igreja Universal porque a Igreja Universal era uma igreja de fé mas eu acatei a fé porque eu estava precisando muito conhecer Deus eu cheguei bem numa fogueira santa foi bem tempo de fogueira santa quando eu cheguei então ali quando falou fogueira santa de Israel aquilo me chamou a atenção brilhou meu olho porque eu falei poxa eu quero tanto conhecer Deus então deve ser muito deve ser algo muito de Deus a fogueira santa e eu vou eu vou participar aí eu comecei a fazer minha primeira corrente meu primeiro propósito foi a fogueira santa de Israel e daí Deus foi começando a abençoar a primeira coisa que sumiu foi a depressão em tudo na Igreja Universal ensina a gente a usar a fé e não aceitar a derrota e não aceitar o fracasso em hipótese alguma e aí eu comecei a aprender realmente o que que é viver pela fé o próprio Deus foi me ensinando aos poucos o que que eu tinha que deixar o vício né porque eu bebia bebia muita cerveja bebia a mentira que também mentia muito as mágoas as contendas e tudo que não provém de Deus pra que Deus pudesse entrar e aí eu já comecei a ver sinais de Deus da minha vida porque aí eu tinha uma doença uma cistite aguda e eu já fui curada daquela cistite daí eu já não tinha mais mágoa das pessoas daí eu entendi o porquê que nós temos que eu tenho que ter o Espírito Santo dentro de mim porque sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer tudo isso largar o mal né e seguir com Jesus né então eu comecei a fazer jejum aí eu comecei a orar de madrugada eu comecei a me santificar eu tive que me me derramar e desligar de tudo de tudo que tem nessa terra eu tive que desligar de tudo então eu tive que me derramar pra Deus e me esvaziar de mim porque aí eu me esvaziei de mim quando eu me desliguei e que eu me liguei em Deus aí veio o batismo do Espírito Santo é uma vontade assim muito grande de sorrir né e saber que a gente tem Deus ali com a gente né e que o Espírito Santo tá dentro de nós aí a gente ganha poder eu ganhei poder minha autoridade né através do Espírito Santo e eu recebi a certeza porque o Espírito Santo é a certeza depois nunca mais eu tive dúvida que Deus estava comigo e que eu sou uma pessoa de Deus nunca mais eu tive dúvida nasceu um grande amor pelas almas é um amor que não acaba nunca ali depois de tudo isso a gente tem uma nova visão a visão de que a esperança do porvir a certeza da salvação que é uma uma coisa que todo cristão tem que ter a certeza da salvação hoje eu tenho um casamento abençoado eu tenho uma filha que também é batizada com o Espírito Santo eu tenho pra quem pagava aluguel hoje eu tenho dez casas alugadas eu tenho alegria porque antes eu não tinha hoje eu tenho alegria eu tenho certeza da vitória eu sou uma pessoa inabalável e o Espírito Santo ele representa tudo pra mim em primeiro lugar é o Espírito Santo eu não abro mão do Espírito Santo por nada por dinheiro nenhum por casamento por família por nada hoje eu tenho a certeza da vitória e eu encontrei isso no poder de Deus no Espírito Santo o que podemos aprender na escola da fé inteligente toda quarta feira você pode aprender muito mais da palavra de Deus e aplicar na sua vida os ensinamentos da fé para continuar a caminhada cristã você aprende como vencer o pecado e as tentações orientação certa para receber o Espírito Santo resistência contra os inimigos da fé e a oração para fortalecimento espiritual ensinamentos da palavra de Deus que certamente irão influenciar a sua vida e o seu comportamento e as suas atitudes se você deseja ser uma pessoa melhor um cristão melhor a escola da fé inteligente precisa fazer parte da sua semana por isso esteja conosco em uma aula prática toda quarta feira às 10 horas 15 horas e 20 horas no templo de Salomão ou em uma universal meu nome é Silvana Medeiros sou de Sorocaba casada eu vim de um lar de paz meus pais tinham um casamento abençoado e me casei na esperança de ser feliz como meus pais só que não foi isso que aconteceu eu procurava ser uma esposa da do meu no meu ver eu era uma esposa boa eu cuidava da casa cuidava dos filhos procurava sempre estar presente só que ele gostava mais de ficar com os amigos nos bares do que com a família então eu me sentia muito sozinha e quando ele chegava chegava alcoolizado altas horas da madrugada aí onde ocorria as brigas física como verbal e as crianças participando até que chegou um dia que eu descobri que eu descobri que ele estava estava me traindo eu não merecia isso e eu não nasci para aceitar uma uma injustiça dessa aí eu comecei a buscar todo lugar que me chamava eu ia eu fui em seitas eu procurei o espiritismo tarô carta por quê? porque eu queria um resultado na minha vida mas em todos esses lugares eu não obti nenhum resultado aí é que foi a maior injustiça por quê? porque ele escolheu ficar com a amante do que ficar comigo só que naquela madrugada eu sozinha em casa eu liguei a tv e estava passando um testemunho eu só ouvi ela falando que a vida dela era assim e assim igual ao que eu estava passando e ela tinha tinha mudado e o pastor pregando né de uma vida nova de uma vida que que as pessoas não conheciam porque quem estava estava vivendo aquela vida é de injustiça é porque não conhecia a Deus quando eu comecei a entender a palavra eu comecei a ser justa eu me batizei nas águas porque eu queria ser justa com Deus para eu ver a justiça dele na minha vida mas só que o meu problema ainda continuava eu estava separada veio o propósito da justiça e eu falei agora eu vou me lançar chegou a minha vez de ver a justiça na minha vida aí eu subi no altar peguei o envelope e coloquei a minha vida ali e falei assim Deus o que é que o Senhor quer que eu coloque aqui dentro desse envelope já vinha o sacrifício físico porque eu queria chamar a atenção de Deus porque eu não queria fazer um voto por fazer e colocar uma oferta dentro do envelope eu queria fazer um sacrifício um voto de justiça de sacrifício teve muita oração em cima desse envelope teve o sacrifício até que chegou o dia e eu coloquei no altar quando eu desci daquele altar eu já tinha certeza que a vitória era minha que Deus eu tinha certeza que Deus era comigo que a vitória era minha que era o dia certo ele ia fazer acontecer a justiça na minha vida num domingo eu cheguei da igreja fazendo almoço porque eu eu aprendi né eu arrumava minha casa mesmo meu marido não estando lá eu fazia arrumava a mesa fazia o almoço colocava a mesa daí eu arrumando o almoço tocou a campainha daí minha filha falou assim mãe é o pai ele perguntou se tem almoço aí eu falei assim tem pode falar pra ele subir depois do almoço ele veio falar pra mim se ele se eu aceitava ele de volta e aí ele começou começou a participar das reuniões se batizou nas águas não bebe mais não fuma largou as amantes vai trabalhar não vem a hora de voltar pra casa pra estar junto com a gente nós temos a nossa casa nós construímos a nossa casa uma casa bem grande cada um tem o carro a gente viaja até no começo do ano nós fizemos uma viagem pro exterior você que sofre que tá sofrendo aquilo que eu sofri vai pro altar busque a justiça de Deus seja obediente mesmo que você não esteja entendendo no primeiro momento mas obedece seja justa assim como fez na minha vai fazer na sua também eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu senhor que criou os céus e a terra não deixará que o teu pé vacile o senhor é quem te guarda meu pai amado e querido bendito seja o teu santíssimo nome engrandecido glorificado e exaltado porque através do teu nome nós alcançamos o teu trono não porque nós merecemos mas por causa da fé que o senhor mesmo tem colocado dentro de nós então meu pai eu venho em favor das pessoas que estão orando comigo e quero te apresentar essa água que a pessoa coloca sobre o seu rádio receptor esse copo com água sobre o rádio receptor sobre o televisor sobre o computador eu peço que o senhor venha consagrar esta água de forma que ela seja o remédio que a pessoa precisa para resolver o problema físico que ela tem no seu corpo eu te peço espírito santo unge consagra faça essa água fluidificada pelo teu espírito para que as pessoas sejam curadas das suas enfermidades físicas mas não somente isso eu quero te pedir pelas pessoas afastadas as pessoas que estão depressivas as pessoas que estão querendo se matar enfim aqueles que estão vivenciando o inferno pedacinho do inferno aqui na terra eu sei meu pai que o senhor o senhor é o nosso socorro presente nas tribulações então venha em socorro ao alcance das pessoas que te invocam neste momento em o nome e para a glória do senhor Jesus que esta água meu pai venha lavar o teu povo para que ele possa te seguir e te servir e te glorificar em o nome do pai do filho e do espírito santo amém e graças a Deus Minha vida foi uma procura com a alma cheia de agruras eu chorava tanto e tentando achar uma saída apagar cenas da minha vida quantos desencantos a verdade eu já conhecia que Jesus morreu por mim um dia quanto sofrimento foi ferido também humilhado por amor ele sofreu calado todos os momentos na realidade o que eu queria era nascer de novo minha amiga meu amigo se você quer nascer de novo quer uma chance de começar tudo do zero você quer zerar o seu passado você tem sofrido pelo que você plantou durante todo o seu passado e hoje você está aí caído prostrado desanimado nesta quarta-feira oito da noite nós vamos dar para você o segredo de você mudar de vida ter a sua vida transformada Deus nos dá o direito de sermos novas criaturas ele nos dá o direito de zerarmos o passado zerarmos nossas dívidas com ele e começar uma vida nova essa é a proposta para esta quarta-feira nós temos uma revelação para vocês quarta-feira agora às oito da noite aqui no templo de Salomão nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus que Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus apagar esse passado triste no meu coração enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto e pra isso eu sei que só Jesus dará solução então queima Jesus queima queima toda a amargura limpa Jesus deixe a minha alma pura toca Jesus toca toca profundo no meu ser